Olá, eu sou a Vera Lúcia, plantão de notícias da TVI e começa agora. Campanha Junho Violeta, curso de Guarani, saída do MESC do PSG em instantes. Campanha Junho Violeta. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançou na quinta-feira, 1º de junho, a Campanha Junho Violeta, onde no dia 15 de junho é a data que é reconhecida oficialmente pela ONU, Organização das Nações Unidas, que marca o Dia Mundial da Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. O Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o MDHC, nos primeiros cinco meses de 2023, recebeu mais de 47 mil denúncias de violência cometida contra pessoas idosas, onde há cerca de 282 mil violações de direitos, como violência psicológica e física, negligência e exploração material ou financeira. Silvia Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, disse que o grande desafio é construir uma política nacional da pessoa idosa, para que a proteção dela se torne uma política de Estado no Brasil. Para denunciar, a pessoa não precisa se identificar. Basta telefonar para o Disque 100, que é um serviço gratuito e funciona 24 horas por dia. Outros canais estão sendo disponíveis no site da ouvidoria, ou pelo aplicativo Telegram e pelo WhatsApp 6199611-0100. Curso de Guarani Cerca de 100 alunos irão participar da segunda edição do curso de Guarani, que começa nesta terça-feira, 6 de junho. No último sábado, 3 de junho, aconteceu uma aula inaugural no Sininfio. A formação é oferecida gratuitamente pela Coordenadoria de Políticas Públicas com os Povos Indígenas, em parceria com a Universidade Federal Fluminense, a UF, e tem o objetivo de ensinar os moradores de Maricá o idioma materno dos povos indígenas, da etnia Guarani, Mibia. Maria Oliveira, coordenadora de Políticas Públicas com os Povos Indígenas, disse que será oferecida aos alunos uma oportunidade para conhecer melhor a cultura indígena. Essa será a primeira turma de 2023 e todos os 520 inscritos serão chamados por ordem de inscrição. O curso terá o total de cargo horário de 10 horas com turmas em 3 horários distintos e serão ministradas pelo professor e cacique da aldeia Teco Aralvi Céu Azul, Vanderlei da Silva Vera Chuno, na sede da Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher. Saída do Messi do PSG Foi anunciado no sábado 3 de junho pelo Paris Saint-Germain a saída do jogador Messi, que foi contratado há dois anos e tinha vínculo com o clube até o final de junho. O presidente do PSG, Nassi Alquelaf, agradeceu ao Messi por seus dois anos em Paris e sua contribuição ao clube, desejando muitos outros sucessos ao jogador na sequência de sua carreira. O futuro do jogador segue em aberto, com três principais possibilidades, o Barcelona, au Rilal e Inter-Miami. Com a camisa do Paris Saint-Germain, Messi fez 74 gols, com 32 gols marcados e 34 assistências, conquistou duas vezes o campeonato francês e levantou o troféu da Supercopa da França. O Plantão de Notícias da TVI vai ficando por aqui, estaremos de volta na próxima quinta-feira. Nesta quarta-feira, às 18h, 7 de junho, convido a todos vocês para um bate-papo comigo e André Gonçalves, líder de uma campanha para imodiá-las. O Plantão de Notícias da TVI vai ficando por aqui, estaremos de volta na próxima quinta-feira.